Olá mundo, olá, olá, olá Brasil, estamos aqui presentes, conforme Deus manda, Santanás odeia, Sampaque está no ar com DJ, pronto, vocês vão saber mais daqui a frente. Jurema Jurema, o meu nome, estamos no ar para levar as duas horas de diversão, brincadeira e tudo mais. O meu convidado de hoje é o DJ, deixa eu confirmar o nome, Joseidi. Joseidi, boa tarde. Boa tarde, Jurema, boa tarde a todos que nos assistem a essa altura. É o nosso convidado de hoje, nosso DJ e produtor musical. Então vamos aqui brincar um pouco, desenrolar o que ele mais sabe fazer na pista da dança. Joseidi, a partir dos nossos convidados lá de casa, por favor. Mais uma vez, boa tarde a todos, eu sou o Joseidi, sou um artista musical que atua principalmente na área do DJ, como DJ e produtor musical e lanço músicas e tal. Atualmente residente no Rio de Janeiro, mas com muitos trabalhos assim, espalhados ao redor do Brasil. Joseidi, há quanto tempo cantas? Há quanto tempo tocas? Eu sou DJ há, sensivelmente, seis anos. Eu acho que atualmente já fazem seis anos, mas tenho um contato com o mundo da música num tempo bem maior, que seis anos. Mas tocando, toco apenas há seis anos. Começaste a tocar aqui no Brasil ou em Angola? Assim, profissionalmente, exercendo mesmo a profissão de DJ, comecei aqui no Brasil. Mas em Angola já tenho algumas noções, já fazia alguns sons com alguns amigos e tudo mais. E profissionalmente comecei aqui no Brasil. E acerca da música, soubemos que também cantas. Não, não, eu não canto. Eu produzo músicas. Produtor de música. Isso, eu produzo músicas já desde os 15 anos. Há muito tempo já, desde 2010. Já faço sons, lanço músicas. Tenho muitos trabalhos na pista. Músicas, só áudio, tenho também alguns videoclipes. E já faço só muito tempo. Inclusive, se a pessoa quiser ter acesso, é só para o YouTube, o SoundCloud. O Spotify também tem muitas músicas minhas. E é isso. Uma das tuas músicas produzidas por ti combate até hoje e você acha que foi o melhor sucesso para ti. Olha, a música que eu lancei no final do ano passado, que lancei inclusive com um videoclip, passa até hoje em cadeias televisivas, a sequência de Vapo. É uma música que o pessoal recebeu muito bem. E reverberou bem, teve uma aceitação boa do público. E tem também um remix de uma música da Beyoncé, que é uma das minhas músicas mais ouvidas. Tem tudo no YouTube, o SoundCloud e tudo mais. E é, eu vou mostrar que o pessoal recebeu bem, o pessoal dança, o pessoal assiste o clipe. Volto e meia, recebo algumas marcações na internet, do pessoal a ver, a interagir, a dar um feedback positivo em relação à música. O que é que te levou a ir para o mundo da música? O que é que te levou a ser o homem da noite? Sabemos que os homens da noite... Essa expressão de homens da noite é perigosa, juremos. Da noite, no sentido bom, da noite de nos animar, nos meter a dançar. Bem, no mundo da música eu comecei como produtor a fazer beats, e assim, operando especificamente no mundo da música. Mas o meu contato com a música é desde criança, né? Cresci numa casa em que um pai e uma mãe que sempre gostaram muito de música, música variada. Na altura eu lembro que em casa já haviam aparelhos de sons, assim, para festas familiares. Eu gostava de ouvir música alta. A minha mãe é uma grande ouvinte de música. Inclusive, aproveitar, mandar um beijo para ela. O meu pai era um grande amante de música. Era muita música, muita informação. Ouvia-se desde os ritmos nacionais até música internacional. Muitos CDs em casa. Então, cresci num meio, assim, muito musical, bons ouvintes musicais. E lá nos meus 15 anos, 14, na curiosidade de estar se amostrando no computador, conheci o programa de fazer produções musicais, fazer beats instrumentais. Aí, naquela curiosidade que comecei, um dia fiz uma coisinha estranha, outro dia já fiz outra coisa, depois comecei a me divertir com aquilo. Ah, e quando assustei, tipo, já estava, assim, com intenções de estar e continuar a fazer as batidas, muito sem compromisso, assim, uma coisa bem experimental. Ah, e comecei a fazer os meus beats. O João Cabral perguntou, gostas mais de tocar ou de produzir? Olha, é tudo muito conectado. Eu gosto boi, por exemplo, estou em casa, daqui a umas duas, três horas, ou cinco horas, vou tocar à noite. De repente, me surgiu uma ideia, eu falo, não, vou produzir aqui agora uma música para quando eu estiver a tocar, o people não vai acreditar nesse mambo. Tipo, o people vai me ouvir o mamba e falar, não, esse filho não fez esse mambo. Mas, assim, se tivesse que escolher entre uma e outra, acho que eu tenho mais facilidade e me sinto mais confortável a produzir. Como é que foi a primeira vez a tocar numa festa como DJ especial ou DJ convidado, depois de substituir, achando que você estava a entrar agora no mundo da música, então, sendo convidado, poderias abrir ou fechar uma pista de lançamento. Como é que você se sentiu? Estava muito nervoso. Eu lembro que foi uma festa, o primeiro convite que eu recebi foi numa festa que eu acabei nem tocando por causa de alguns problemas, mas a primeira festa que eu toquei que eu estava no cartaz assim como um DJ, foi uma apresentação assim minha marcante. Eu estava muito nervoso, preocupado, tipo, você é o DJ. Era uma festa angolana, os angolanos são muito exigentes quanto os DJs e os DJs nas festas angolanas têm um papel muito importante. Você precisa de fazer um bom trabalho para ser bem reconhecido. E o pessoal gostava de música variada, o pessoal quer dançar uma kizomba, quer dançar um kuduro, quer dançar um afro house, quer dançar várias coisas e, tipo, não é muito fácil fazer isso. E eu estava nervoso, não sabia se ia conseguir fazer mais coisas, mas, felizmente, estava com um grande DJ que também era meu mentor na altura, que me deixou tranquilo e as coisas aconteceram da melhor forma. Cientista, quando começaram os avalados, gostam DJs, chuta o sol. Na hora do caixa ainda foi melhor ainda, né? Era uma festa que eu participava da organização e a festa foi boa, mas na hora do caixa foi maravilhoso. O João Cabral perguntou, faz um top 5 dos melhores DJs residentes aqui no Brasil? DJs do Brasil? Top 5 dos melhores DJs residentes aqui no Brasil, tipo, DJs angolano, mas residentes aqui no Brasil. Angolano, residentes no Brasil? Que arrasam. Não, não gosto de participar em Top Cup é por fácil, né? Mas, aqui assim, os DJs, atualmente, que tem um trabalho assim, admirável, assim, angolanos ou africanos de modo geral? Não. Essa é a pergunta, ele perguntou os que residentem aqui, então vamos tratar dos angolanos. Olha, os angolanos. Há um DJ, eu só não sei bem qual é, ele mora no Nordeste, é o DJ Cabeça Jr. Ele tem um trabalho muito bom, ele trabalha muito com house music e ele trabalha, assim, especificamente com house music, ele tem uma agência muito boa e acompanha os trabalhos dele, os sujeitos dele, mano, tipo, com um trabalho bem avançado, gosto do work dele. Aqui em São Paulo, um DJ que também respeito muito, o DJ Jusmar, de Moxará, inclusive. Já são dois. e o DJ Jusmar, participei uma vez, ah, desculpa, há um DJ, esse DJ é muito, muito brabo, no Rio de Janeiro, DJ Gordelas, DJ Gordelas é muito mau, ele toca bué, o gajo mesmo é bom, ele toca tudo, e ele também trabalha muito com essa mistura de Falk, com Kudura, Afro House, e tipo, nós temos alguns trabalhos juntos nessa área, respeito muito o trabalho dele, ele é muito, muito bom. Faltam dois, gente, faltam dois. Ah, de Angolanos, volto para São Paulo, já partilhei apenas uma vez, não, ouvi uma vez, e gostei muito do que ouvi, o DJ do Gueto a tocar, o DJ do Gueto, e a DJ do Gueto, ah, e tem assim a nova geração, que está a ver bem, DJ Santinho, está a ver bem, DJ Nairo Puma, mandando um grande charalto. Eu só quero cinco, eu só quero cinco melhores DJs aqui, no Brasil, residente aqui no Brasil. Já passaram dos cinco? Já passaram? Agora eu estou a falar novos talentos, que estão a ver bem, eu só quero cinco, se você considera bravo, é só isso que eu quero, falaste de três, de três, os outros você começou a trazer... Falei de quais? Falei de quais? Falei do DJ Cabeça, falei do DJ Gurdelas, falei do DJ Jusmar, do Gueto, citei também o DJ Santinho, DJ Nairo Puma, a nova geração, Oswaldo Chai, a nova geração. Tem que tirar um, tem que tirar um, só precisar um dos cinco. Não, se eu tivesse que escolher assim o quinto, mano, eu escolheria o DJ Nairo Puma. Jovem, também é bem jovem, ainda tem mais de 23 anos. Está vindo muito bem, toca fixe, é versátil, partilhamos recentemente, tocámos, estávamos a tocar recentemente aí num boda, aqui mesmo em São Paulo, gostei muito da performance dele, ele é muito engajado, muito empolgado, e acredito que está no caminho certo para não só tocar em festas, mas para ser um DJ mesmo consistente assim no mercado, de modo geral, ele tem um potencial bom, como outros, mas se eu tivesse que escolher, escolheria ele. Está completo o top 5. O Yura Tindas perguntou, você faz produção de eventos também? Sim, sim. Também trabalho na produção de alguns eventos. Colaboro na produção do evento Ocupi Luca, Raízes, alguns eventos lá do Rio de Janeiro. Já colaborei também em produções de grandes eventos. em São Paulo, sou DJ residente, e também às vezes dá-se uma cena na produção da Bandula, na Ventaquiba, da Ocupi de São Paulo. Como produção, praticamente é isso. Opero mais no Rio de Janeiro do que em outros lugares. Mais perguntas, a gente manda, manda um evento, manda um evento, manda um pergunta, por favor. Ele está aqui disposto a receber e pronto para dar. Eu quero saber qual foi a primeira organização no Rio de Janeiro a tocar com o Duro? A tocar com o Duro? A tocar com o Duro. Qual foi a primeira organização no Rio de Janeiro onde houve música angolana, tipo onde os DJs tocaram primeiro em torno do desafio? Eu não consigo falar sobre isso assim com exatidão, porque a comunidade angolana no Rio de Janeiro já cá está desde a década de 80. Já. Em 90, então, vieram muitos mais angolanos para cá. Depois dos anos 2000, depois da época da paz de Angola, tipo, trânsito livre, as coisas, a comunidade teve cada vez mais crescente. E, repá, eu acho que onde tem angolanos, tem festas. E onde tem festas de angolanos, tem sempre um Kuduro que toca. Então, não consigo afirmar assim com exatidão quando é que isso começou, mas acredito que tenha sido consolidado pelo movimento das comunidades angolanas no Rio de Janeiro mesmo. O Júlio também perguntou o que achas que falta para os eventos africanos? Olha, boa pergunta. Existem aqui, em São Paulo, especificamente, assim, eventos noites e tudo mais, existem alguns eventos africanos. Eventos bons, inclusive, você vai aqui em São Paulo, você vai encontrar Sigala Vida, você vai encontrar Afrika Aliente, Bandula, tem a festa Afro Lovers, tem a festa do DJ Jeff, que é humano guinense, tem mais festa de quem? Tem, assim, vários points de africanos. Eu acho complicado, primeiramente, você colocar muitos africanos só num lugar e falar, tipo, uau, e esperar que uma festa de africanos, assim, de modo generalizado, seja um sucesso, porque nós somos 54 países e não vai haver concordância ou o pessoal não vai convergir nos gostos. Não é possível, por exemplo, uma festa atender África inteira, já começa a partir daí. Mas, sabe-se que nesse movimento de imigração, a moto acaba trazendo hábitos similares e convivem com a própria comunidade. E você vai ter eventos que procuram trazer as músicas mais populares do continente africano, que procuram trazer tipo, humanos de várias nacionalidades, humanos do Congo, do Benin e tudo mais. Eu acredito que para que o público se sinta mais contemplado com os eventos africanos, digo os africanos e também mesmo o próprio público brasileiro que frequenta, eu acredito que primeiramente deve existir mais democracia em relação a isso. Por exemplo, e uma certa precisão na definição, estás a ver? Porque, mano, e eu falo isso muito enquanto DJ, às vezes estás num lugar a tocar, tocaste uma música do Congo, mas não tocaste a música do Benin, não tocaste a música de Cabo Verde, os congoleses vão ficar, vão falar, esse DJ mesmo, tosas, tocou grande ação. Os congoleses vão gostar porque tocaste a música deles, mas os manos de Cabo Verde não vão gostar porque você não chotou o som deles. Então, isso é complicado. Precisa ter uma maior definição nisso e acho que também uma certa, assim, um senso de união mais concreto. E a malta precisa de compartilhar mais antes do boda, não é só de repente o último evento africano, vamos lá, não. Precisa de conviver realmente mais com os manos do Senegal, trocar vivências, precisa de conviver mais com o pessoal do Cabo Verde, precisa de conversar com os manos da Namíbia que estão aqui e a festa acaba sendo um resumo dessa convivência. Quando não há assim uma pré-convivência, quando não há assim uma união de fato fora disso, acho que as coisas até podem influir, mas chegam num nível que ficam estáticas. Perguntas, perguntas, pessoal, mandam perguntas, o Dani perguntou, pergunta para o José, por que que ele não tem uma produção dele no maior álbum do ano do rap A Idade de Cristo? Olha, até aproveito. Gente, vocês estão deixando o convidado sem graça, por favor. Não, primeiramente o aluno, não sei se já está fechado, mas, velho, não, não, velho, vou explicar, vou aproveitar, mandar um grande charalte para o King Manza Munza, é que é o Troglobio, e que não vos gosta. Grande irmão. O que que aconteceu? O Troglobio, o Troglobio, quando começou a escrever algo, solicitou-me alguns beats, a mim, alguns amigos produtores, acredito, e eu enviei alguns beats, eu enviei alguns beats, sei lá, uns quatro, três beats, e depois o Troglobio pediu-me para fazer um beat numa levada, que infelizmente por conta da agenda, eu não consegui dar conta, não consegui concluir isso, mas eu pensava que o Troglobio havia usado algum dos beats que eu havia mandado, mas, eu nem sei, o álbum está tão misterioso, esse álbum, que eu nem sei se tem algum beat meu, se não tem, mas eu mandei alguns beats, mas é isso, a música é feita de acordo com o sentimento, e tudo mais, se calhar o beat, os beats que eu mandei não se enquadravam na proposta musical da idade do álbum dele, mas, posteriormente, podem ser usados de uma outra forma, mas aconteceu isso, por isso é que, acho que não tem um beat assim, do Jôsdi, o Troglo solicitou um tipo de beat que eu até faria de boa, achou que não mandei, acabei não mandando e a coisa não fluiu. E o outro perguntou, quais inventos, não, eu já li essa pergunta aqui, onde é que está, quais inventos que levantam o nosso ritmo que você acompanha aqui no Brasil? Os eventos, vou começar por falar de alguns eventos mesmo do pessoal aqui do Brasil, que toca e já fala, e depois falam dos nossos, dos eventos africanos. Já falei um pouquinho naquela hora, tipo, aqui é comum ver os dois aqui nessa sala, aqui hoje em dia já é mais comum ver alguns eventos que vão tocar um afro-hal, vão tocar um kudu, não muito, mas vão tocar assim de alguma forma. aqui lá do Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro, o YOLO, Bate-Cur, que é da Bahia, Baile do Amor, são festas grandes que já tocam esses ritmos. Pouco, mas já tocam, vem tocando. Agora, as festas africanas, vai estar lá no Rio de Janeiro, vai estar o Copiluca, vai estar a Festa Raízes, aqui em São Paulo, vai estar a Festa Bandula, Bandula Festa, é grande boda essa, vai estar o Siga la Vida, é a Siga la Vida aí, vai estar o Afro Caliente, também é uma festa muito interessante, muito boa, vai estar o Afro Lovers, acho que eu já fui numa festa dessas, vai estar a festa do DJ Jeff, eu só não me lembro bem do nome da festa dele, mas é que era organizador, essas festas, tem o DJ Fábio Lima, que também organiza alguns eventos lá na Bahia, ele faz questão de tocar os ritmos mesmo da banda, esses são os movimentos assim que eu conheço, as festas assim que eu conheço, as festas que levantam mesmo a nossa música, tem isso como proposta, acredito que devem existir mais, mas essas são as que eu lembro agora. Bom, o Cabral, o Cabral perguntou o seguinte, quem paga melhor, os brasileiros ou os angolanos? É Cabral, do comum. acho que portamos em um contexto não nacional angolano, estamos no Brasil, nós fazemos a economia brasileira circular e naturalmente e naturalmente os mais cachés vêm de quem controlou essa economia. Vêm deles. Isso dependendo também dos ciclos onde tocas, dos lugares onde tocas. Ah, os cachés vão variar, mano, uma coisa é você, por exemplo, fazer um festival para 10, 20 mil pessoas, outra coisa é você tocar numa festa onde vão até no máximo 400 pessoas. Estão a ver? Então, os cachés variam e nós estamos no Brasil, eles fazem a economia circular e eles pagam os meus cachés. Onde é que acontecem os melhores eventos africanos? No Rio de Janeiro ou no São Paulo? Mas melhores em termos de quem? Melhores mesmo. Aquela festa que você falou, não, essa festa combina aqui no Rio de Janeiro onde tem mais energia, onde as pessoas vibram melhor, onde as pessoas conseguem ir mas para encher totalmente o evento. Onde enche mais onde é melhor? Onde é melhor? Em termos de organização. Em termos de organização, achas melhor organizar os eventos africanos cá em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Assim, vou ser bem sincero. Os eventos africanos do modo geral atualmente têm sido melhor sucedidos em alguns aspectos em São Paulo. Em São Paulo. Os eventos enchem mais, o pessoal vai se divertir bem. Os eventos de São Paulo são bons eventos. Eventos bons. Atualmente, o pessoal de São Paulo vai receber muito tempo. Em São Paulo, atualmente, tem muitos mais africanos do que no Rio de Janeiro. Aí o pessoal comparece. São Paulo, nesse momento, está ganhando. mas agora sim, existem alguns aspectos que os eventos do Rio de Janeiro proporcionam e oferecem coisas melhores. O Jura perguntou como enxerga o crescimento do Afro House aqui no Brasil. Olha, o Afro House já há mais de cinco ou seis anos no Brasil tem ganhado uma popularidade e uma notabilidade bem grande. Muitos DJs, produtores que têm contato com a música global já trabalham, já tentam produzir esse tipo de música aqui no Brasil e têm cada vez mais tocado. Em São Paulo, por exemplo, é um lugar onde tem muitos DJs brasileiros que já produzem isso há um bom tempo. Acho que a cultura do Afro House é que, claro, comparando com países da Europa e países do continente africano, nem chegam assim no mesmo nível, mas acho que o pessoal hoje em dia tem ouvido, curte, dança, também já tem muitos manos a dançar aqui e a cena está em um caminho muito fixe, está em um caminho muito bom, já é tocada, já é produzida, as pessoas já dançam, ainda é muito pouco pelo que eu enxergo de potencial nesse gênero, Afro House é vida, é isso. Ainda é pouco, mas está a galgar bons passos. Eu acho que vocês pensaram que eu esqueci, não esqueci, gente do Pixi. Gente, muito obrigada por todos vocês mandarem as suas perguntas, obrigado por interagirem aqui conosco, mas nos ajuda a crescer, nós precisamos levar o melhor cada dia que passa para vocês, então fazem o vosso Pixi aí, não importa o valor, não importa, porque o vosso pouco é o nosso muito, fazem Pixi e podem tocar aqui na nossa festa de dois anos, por favor, gente, fazem o Pixi, mandem as suas perguntas, porque ele está aqui, vamos mexer um pouquinho, já que ele está acostumado a mexer com a noite, nós vamos tentar mexer com as perguntas. Tem uma pergunta do João Cabral, quem é o pior DJ angolano residente aqui no Brasil? Quem? Quem é o pior DJ angolano residente aqui no Brasil? Ai, Cabral. Ai, Cabral. Não, não gosto muito da ideia de ter que... Classificar. Não, avalia assim, dessa forma o trabalho dos manos, porque esse trabalho é muito complexo, as pessoas estudam, as pessoas acordam todos os dias, as pessoas dão, gastam tempo e se empenham para fazer essas coisas e eu não acho justo me colocar nesse lugar de ter que anular ou classificar, descredibilizar o trabalho de outras pessoas. Posso falar sobre DJs que eu tenho assim um respeito e uma estima grande com quem já partilhei o palco, mas não gosto da ideia de ter que aproveitar assim um espaço onde eu posso estar a exaltar o trabalho de alguém em vez de estar a dar um sangue para alguém ter que falar que ele é gato, é podre, é ruim. Eu não gosto dessa ideia, então não vou responder isso. Cabral, Cabral, por favor, evitem perguntas aqui. A gente não quer rixas, por favor. Existe união entre os DJs aditentes aqui no Brasil? Existe. Muita? Existe. Olha, os DJs são profissionais que por natureza têm um ego assim elevado. Quer dizer, os artistas de um modo geral, mas assim, união existe. Jurema, se eu sair do Rio de Janeiro, isso acontece várias vezes, para vir tocar em São Paulo, e sei que ou o DJ Salou, ou o DJ Jusmar, ou o DJ do Gueto, ou o DJ Santinho estiver em um lugar a tocar, aqui eu também vou tocar e eu não quero talvez transportar o meu material do Rio de Janeiro para aqui para evitar a pessoa dar um toque, mano, tudo fixe, posso usar também o teu material para tocar? Os manos aceitam de boas. E eu falo, tipo, falo na minha visão, eu não tenho assim problemas com nenhum DJ e sinto que os DJs de um modo geral não têm assim problemas uns com os outros. Às vezes, existe aquela coisa, assim, mandar uma piadinha daqui, outra dali, mas é para isso faz parte do jogo. Faz parte? Faz parte. Você leva mal assim? Tu também mandas? Eu não, não mando. Se faz parte de DJ, aqui já tem uma coisa. Não, não faz parte da minha conduta. Acabas de dizer que faz parte de uma piada só para adosar, tipo, o DJ que passou não vale nada, vou mostrar como é que se toca, isso não acontece. Não, não, não. Como é que, isso chama-se animação, não é? Isso é aquela do sopada, essas coisas assim, mas assim, na hora do vamos ver, os DJs aqui respeitam-se uns aos outros e compartilham as coisas de boa. Isso é mais aquele adoço, também que as próprias mídias de São Paulo fomentam. Se eu for de DJ, eu reclamo. Filho de Campanês Channel, fogo, cria rinchas. Não, mas eu reclamo. Eu saí agora da pista, aí da mesa, e de repente você entra e diz, vou vos mostrar como é que se toca a rixa comigo. Não, o DJ morre na pista, o DJ pode falar bem fora da pista. a hora do vamos ver na pista e o público é que decide. Você pode chegar e falar, não, eu toco boé, eu faço boé, eu faço desfaço e não sei quando sou bem mal. Mano, toca. Vamos sentir a população do público. Se o público vai vibrar e você mesmo der carga, mano, eles vamos bem mal. Agora, se o público não vibrar e... e, tipo, fala isso só à toa. Então, isso depende muito, tu, tu fica satisfeito quando tu estás na pista e a gente vai lá gritar, porque quando não há essa entrega, não há essa, essa, essa demonstração, o DJ fica cabisbaixo e fica consciente que não está fazendo nada, é isso? Não está cantando nada, é necessário que o público mostre que está satisfeito. Sim, sim, uma, aprendi com, com as chás que me ensinaram, uma das características, das principais características dos DJs, que um DJ deve ter, é a leitura de pista, né? O público que está para ouvir o DJ deve se sentir agradado com as músicas que ele toca. E, então, se o DJ está fazendo uma sequência que a maior parte das chás não se identificam, o DJ precisa de mudar, precisa de fazer alguma coisa, ou é para usar alguma técnica especial, ou vai colocar uma música diferente, vai fazer uma coisa assim. O público deve se sentir contemplado com a musicalidade do DJ. Isso é muito importante. O Cassandula, Osvaldo, ele comentou o seguinte, estás bem pousado, meu Deus. Mostar a lista e o Joran tenta preparar aqui o drip. Já soubemos aqui representar. Pronto, ele disse, é mais fácil tocar nas festas africanas ou nas festas brasileiras? Eu não sei se falaria que é mais fácil ou mais difícil, mas posso afirmar que o público, olha, assim, os outros africanos nem tanto, mas o público angolano em específico é muito exigente. O público angolano é muito exigente e faz questão e é um público que conhece as músicas, sabe de técnicas tipo de DJ, é um público que se você estiver a tocar mal, eles não vão hesitar em realçar isso. É um público muito exigente. Já o público, o público, por exemplo, do Brasil, é um público que também é exigente de igual modo, mas tem mais facilidade de deixar passar ou perder algumas coisas. O público brasileiro. Isso. O público angolano é. minha irmã. DJ, 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 não te pagaram ou o quê? Não te pagaram, DJ? Mas é verdade. O Ivaldo, o Ivaldo Dio perguntou, quem é da nova escola? Nova escola? DJ, tu perguntaste da nova geração, quando comentaste da nova geração, os DJs da nova geração. Ele perguntou quem são, quer saber. Olha, DJs da nova escola, eu separo assim, da altura que cheguei a morar aqui no Rio de Janeiro, da altura que cheguei a morar aqui no Rio de Janeiro, encontrei muitos DJs. E depois, muitos se foram, terminaram os seus afazeres e se foram, muitos voltaram para Angola e foram para outros lugares. Depois, começaram a surgir novos DJs. Eu, por exemplo, inclusive, eu faço parte da nova geração. Apesar de já tocar há um bom tempo, era 2017, 2016, mas, quando eu começo a tocar, já havia um DJ, por exemplo, DJ Josmar, já tocava muito tempo antes. DJ do Gueto já tocava muito tempo antes. Havia outros DJs, acho que existe até uma aqui em São Paulo, DJ do Rio de Janeiro, também já tocava há muito tempo. No Rio de Janeiro tem o DJ Diesel, DJ Hernani, DJ Leandro Deraldo, DJ Yuri Scott, tem muitos outros DJs. Depois dessa nota de DJs, vieram surgindo novos DJs. Chegou já Jos D, Santinho, Nairo Puma. Vimos também algumas apresentações assim, Oswaldo Schein, Oswaldo Schein. Chegou assim uma nova nata de DJs. Daqui a um tempo também muitos vão se retirar das pistas e vão surgir outros DJs. Lenda nunca morre, não é? Jura perguntou, atualmente tu trabalhas com uma equipe? Sim, 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 olha, aproveito até mandar aqui um grande shout-out para a minha tropa da African Smell, que me representa, né? São Paulo, no Rio de Janeiro. São Paulo, eu sou representado pelo Jura Antinta, que fecha os eventos e a agenda de São Paulo. No Rio de Janeiro, uma não grande salva para o Manu Cadix, meu irmão, e um geral do Puyanes Boy, o Rick Boy, e a minha tropa toda, os manos que sentam e fazem assim planos de lançamentos, planos de carreira, essas coisas todas. É uma equipa mesmo que está aí forte e dá aquele suporte todo, moral, técnico, financeiro, e a... Ele também perguntou como faz para te contactar, como é feito para contactar o DJ e nossos eventos. Ah, para contratar ou para contactar? Contactar, para ser contratado, não é? Para tocar na festa. Mano, pode mandar uma mensagem no meu Insta, eu naturalmente te encaminho ou para o Jura ou para o Cadix, dependendo da zona da atuação. Eu não fecho, não fecho, não falo de dinheiro, não falo de caixa, essas coisas. Isso, de Lombongo, a boa parte, do Larjan, deixa mesmo para quem entende, quem trabalha com isso, que, no caso, é o Jura e o Cadix, no Rio de Janeiro. O que é o sucesso para ti? Sucesso? Sucesso? Assim, para tudo, para a arte, para... É capaz, o sucesso, se você se sentir realizado, é você sentir as coisas, você é perspectiva, que você acredita, estão a ser cumpridas. e acho que isso é que é o sucesso. Para ti? O sucesso é ser realizado? Sim. Como é que tu se vejas daqui a cinco anos? Daqui a cinco anos? Nem precisamos ir muito longe, daqui a uns dois anos, eu me vejo a fazer muitos festivais, a viajar, tipo, aqui pela América Latina, ir para a Europa, fazer shows, a lançar músicas com grande afluência, músicas que o pessoal ouve em determinados, em vários momentos. Me sinto, me vejo... Sim, me vejo longe, me vejo distante daqui a um tempo. Consolidado, cada vez mais consolidado com o corre, com a carreira musical. Para os que querem seguir os teus passos, qual é o conselho que tu dás? Não segue, Marvão. Tenta também tua sorte, tenta também tua sorte. Gente, mandem, mandem aí vocês mensagens porque hoje está muito bom. A cuia, como diz na banda, chuta as mensagens. Não, brincadeira. Para quem quiser seguir os passos, mano, é só muita dedicação em estudo. Tem que estudar muito. Tens que entender onde você acha que quer chegar e o que é necessário para chegar nesse lugar, mas é estudar muito, mano. Eu vi quem está a fazer acontecer, ver o que está a acontecer, sentar, colocar mesmo o rabo na cadeira, estudar. DJ, DJ, DJ. Falar, não, esse foi esse mambo. Vou estudar o suficiente para conseguir fazer. Sempre, já esqueço. Mas, pelo menos, é a minha receita. É o que eu tento fazer. Como foi diferenciar o momento que a gente precisa de house, o momento que precisamos de kudur, o momento que precisamos de kizom? Como é que foi esse processo? Olha, eu aprendi isso com um grande mestre, o DJ Diesel. Assim, tu precisas simplesmente de olhar para a pista. Tu olhas para a pista, tu vês, analisas as expressões corporais das pessoas. Então, mano, se já tocaste o body bear, já tocaste o suco, já tocaste tudo, tudo que está a bater, já tocaste aí o trabalho, já tocaste tudo. People já bailou bué e cada house novo que chutas já não tem o mesmo impacto. As pessoas já não estão respondendo da mesma forma. Então, mano, precisas de mudar alguma coisa. Ou aceleras, ou deixas o people relaxado. Está a ver? Porque o pessoal quando está dançando, o pessoal quando está na fecha, tem várias formas de demonstrar que está curtindo. tem o people que está a ouvir reposso a bar na cabeça, tem o people que levanta a mão, tem o people que está a saltar. Então, mano, tu precisa estar atento à expressão corporal das pessoas e tem também um bom senso, né? Sabe, fogo, mano, já está aqui, já sangrei, tipo, 45 minutos de Afro House. Mano, o que é que eu posso fazer agora? Não. Vou apelar para uma cena mais nostálgica? Não. Depois já está cansado, precisa descansar um coche. Mano, vou chutar aqui uns reps que estão a bater. ali o pessoal de Cabo Verde que também está em peso, já deu sangue na roda, mas não tocou nenhum som deles. Não, vou chutar uma música de Cabo Verde. Não, mano, ei, saiu esse BPM aqui, essa pessoa desse som, passa com ele. People, não está à espera desse mambo, vou lhe surpreender, vou chutar um bengado, falei, opa. precisa ser criativo e ter como guia a expressão corporal das pessoas. Tens que entregar as pessoas, as pessoas têm que sentir que, tipo, tu estás a tocar, ele tem que sentir que, tipo, que você é capaz de mexer com ele, tipo, a qualquer instante. E é, esquecer, é praticamente assim a receita que eu uso, né? Observar as pessoas. Eu acho que tem aqueles DJs, acho que não é, já passei por isso já, já passei, eu creio que tem muita gente que também já passou por isso. O DJ coloca a cor duro, o house, a gente vai, dança, dança, e de repente coloca a tarraxinha. Todos estão inspirados. Moça, vamos dançar. Não, moça, deixa apoiar. Como é que, correr dessa, o que acontece, o porquê disso? Não, é realmente, assim, isso não é muito positivo, mas depende também do lugar. Depende do lugar. Mas, por norma, isso não é assim tão positivo. Quando você acaba de tocar um cor duro, a tendência é desacelerar um pouco. Só que desacelerar é mais complicado do que acelerar. Porque, por exemplo, você já deixou o público ao rubro, o público está assim um pouquinho cansado. O primeiro estético. você tocou, sei lá, os cor dures de todo o tempo, o pessoal está todo eufórico. Como é que você vai fazer para desacelerar aquele público sem quebrar, sem a vibe? Está tudo bem? Tem técnicas para isso. Mas, de fato, não é muito positivo você sair, assim, de um cor duro, de uma forma abrupta, tipo, pum, que zomba. O pessoal está todo suado, está todo transpirado. Isso não é muito fixe. Mas acontece. Eu, particularmente, não acho muito ruim. Não faço, mas eu não sinto incomodado com isso. Você já deixa todos os toques que tinhas para dar? Não. Para impressionar a moça. E só está esperando a tarraxinha. Nós nos sentimos porque vocês nos fazem vibrar e cambalhão das espragatas e, de repente, tarraxinha. O cheiro, o perfume já passou, tudo já passou. Mas qual é o verdadeiro estilo que vem a seguir na festa depois de uma música muito mexida, um kudurum house assim, muito trabalhoso? Qual é a música que vem a seguir? Não existe, assim, um script. Não existe uma receita para isso. Há DJs que fazem de várias formas. Por exemplo, há DJs que depois tocaram kuduro, tocam aquelas músicas, por exemplo, angolanas, no caso. Tocam aquelas músicas mais tradicionais da banda, uma sungura, vai tocar uma rapita, uma voteté. Tem DJs que fazem isso. Tem DJs que estão a tirar um kuduro, estão a fazer misturas com outros estilos, estão a colocar um drill, estão a colocar um trap. Tem DJs que fazem o corte e vão logo para outras vibes. Tem DJs que estão a misturar, para sair do kuduro. Começam com aquelas músicas aqui de Carna Roo, da Bahia. Cada DJ tem a sua forma de sair. Não existe, assim, um script. Não existe, assim, um estilo para seguir. O que eu recomendo é que você perceba que o público acabou de vibrar muito, talvez esteja um pouco cansado, mas ainda continua eufórico. Então, você pode usar isso para apresentar um outro estilo que continua a deixar o pessoal feliz sem ter que lhes fazer parar ou desregular totalmente a velocidade. O Linocco se perguntou qual foi o primeiro boda que tocaste em São Paulo em que ano? Olha, o primeiro boda, isso, inclusive, é uma cena que eu gosto que toquei em São Paulo. Foi uma festa organizada, o nome da festa era a primeira, que seria a primeira festa angolana de São Paulo no ano, em 2017. Foi organizada pelo Circuito Noturno nas pessoas do Linocco, a Náuria e o Elson. E foi a primeira festa que eu tive, assim, o prazer de sair do meu estado para ir para um outro estado a trabalho e foi um momento bem especial, uma primeira viagem de trabalho. Tu tens a sair do teu trabalho reconhecido, não só na área onde transita, por exemplo, caminhar o Rio de Janeiro. Outros humanos olham para o teu trabalho e veem que, não, essa niga tem que sair da banda dele para vir tocar aqui. Foi uma cena fixa. Foi o sigla A Primeira, o nome da festa era A Primeira, organizada pelo Circuito Noturno. E a Manon Charota é para o Motropa Linox. E para a Nauria. O homem foi bombardeado, não é? A gritar, DJ, DJ. Cheio, naquele dia toquei o bué. Toquei o bué. A gritar, DJ, você é mau. Ei, cheio, aquele dia que é bué. Qual é o momento da festa? Qual é a hora da festa que os DJs devem meter a, como é que se chama? Dança do Vento, naquelas músicas da Jade, naquelas músicas para mexer? Eu nunca vi isso tocar nas festas. Toca assim. A dança do Vento. Acho que a dança é essa, mas a música, o estilo, ajuda-me, por favor. Tem um estilo assim, diferente, onde, tipo, Shakira, tipo, as músicas da Shakira para mexer. Eu esqueci o nome. Eu não esqueci nada, não sei qual é o nome, gente. Não, não sei se tem, assim, momento específico que isso depende de como a gente está a interagir com o público. Eu não tenho, então, ando aí na festa errada. Mas que festa é essa que está com a música da Jade? Da Jardim, a Jureu. A Bibi, a Bibi, aquela música aí. Você tem que explicar que eventos é que estás a frequentar, Jade. Lino Oneses, muito, mas muito. Lino Oneses, eu tenho problemas em chamar os nomes. Desculpa, Lino Oneses, desculpa. Muito obrigado pelo Pixi, muito obrigado pela força que você está dando. O Pixi é para dividir, não é? Só se dividir com a festa da manhã. Muito obrigado pelo Pixi. Eu vou dividir o Pixi com o DJ aqui, ele merece. Vamos ficar sem luz. nós estamos cheio de perguntas. Gente, eu estou amada conviver com vocês, interagir com vocês. Esse DJ trouxe adrenalina dando o meu telefone. Vamos ler, vamos ler, vamos ler perguntas. Vamos procurar aqui as perguntas. Eu desci tanto, 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 tanto. O João Cabral perguntou, deixa, ele disse, deixa um conselho para os DJs que não se apresentam bem. João Cabral. Eu vou repetir a pergunta porque eu quero que o DJ não... Deixa um conselho para os DJs que não se apresentam bem. Mas não se apresentam... Isso, se apresentam... Acho que... Plataforma, acho que... O Swag, acho que é isso que ele quis saber. Ah, Manu, o mais importante é o pessoal estar à vontade. É verdade. E a semana está a tocar de cinema e não dá se sentir bem. Isso é com ele. Acho que é um pouco irrelevante. O mais importante é o que ele vai fazer na pista. Ah, vende, mas há pessoas que podem optar por não vender. Há pessoas que só querem mesmo ser DJ só para tocar e liquear ele na vida dele. Você está vendo? É importante, tipo, para o mundo onde estamos inseridos, inseridos, e essa visibilidade digital a todo instante. Isso também vende, mas acho que isso... A arte é mais relevante do que propriamente a apresentação. É importante estar bem contigo mesmo. O resto é resto. O resto é resto. Ele perguntou o seguinte. Já houve alguma vez que você tocou numa festa para dar um cachê e dar um bando de volta? E você saiu todo. Olha, eu como também sou produtor de eventos, não gosto muito de falar disso. Porque o corre de produtor de eventos é um corre que é muito complicado. Isso acontece, isso acontece. É comum e... cada evento não saiu como se esperava e o mano vai te pedir para aguardar mais um pouco. Isso acontece. Eu gosto quando acontece e há um cuidado e um respeito da parte do organizador de comunicar. Aí leva o de ânimo leve. Quando não há comunicação é um pouco mais complicado também. Mas acontece, isso já aconteceu. Acontece. De boa. Existe diferença nos DJs angolanos residentes em Angola e os DJs residentes no Brasil na forma de tocar? Existe, obviamente. Os DJs angolanos residentes aqui tocam um público angolano daqui que está inserido num contexto diferente da banda que tem muita música também daqui totalmente está por dentro. Nas festas também tem muitos convidados que não são de Angola. Então, eles acabam tendo que criar uma característica diferente dos DJs da banda. Da banda, tipo, está-se a tocar, todo o tempo ouve as músicas que você vai tocar e... É diferente. É diferente, é diferente. É diferente. Fácil. Na banda, se você meter agora a entrada 2, todo mundo vai gritar estraga. Direito é mais fácil, é mais confortável, se calhar. Mas mais fácil, eu sei. É mais confortável, é mais fácil ou não? Porque o público da banda é muito exigente. Eles têm que fazer os cortes certos, eles têm que fazer as transições certas. e eles têm que saber quando colocar, quando tirar uma música. Mas aqui já tens que apresentar a música de uma forma diferente, tens uma pesquisa diferente, tens que interagir com os ritmos também daqui. Aqui colocas mais música brasileira do que os outros estilos. Tipo, aqui tocas mais as músicas brasileiras, mais funk, mais forró com os outros estilos do Brasil. O meu trabalho é muito, assim, isso varia muito de eventos, mas o meu trabalho não varia assim tanto. Eu apresento muitas músicas angolanas, mas eu tenho uma particularidade de apresentar também muitas músicas minhas, produções minhas. Naturalmente, se eu estiver a tocar numa festa angolana, chegar uma altura que eu acho que eu tenho que tocar a Fru House, vou tocar os sonhos da banda, vou tocar os cultos da banda e tal. Quando estou em festa, estamos de mais público brasileiro, eu estou com os meus sons, os meus remixes, as minhas coisas, você está vendo? E tem um trabalho, assim, característico. O Francisco Júnior perguntou, pergunta para ele se ele é o melhor que o DJ Cicato. Se eu sou melhor que o DJ Cicato? Eu não gosto dessa... Manda até um charote para o Mão Cicato, o Grande Mociete. e o Tropa do Capão. Eu não gosto dessas cenas de falar que são melhores ou pior que o outro. Não vou responder essa mão. Há quanto tempo estás no Brasil, DJ? A misteriosa quer saber. Tem uma pergunta aqui, algumas misteriosas. Está aqui há nove anos. Nove anos. Nove anos. Nove anos. Ele está nove anos, não dá? Não tem, não tem. Epa, isso eu já não sei. Isso eu já não sei. O Francisco Júnior, o Francisco Júlio disse, tu és top, top. Muito obrigado, Mano Francisco. O Ivão do Júlio diz, aqui gostam de problema. Boa resposta. Gostas de dar ou de receber? Essa é uma pergunta que alguém pediu para fazer para ti. Eu gosto de dar. Não é dar, não é dar. Olha assim, espera. Eu recebi algumas perguntas aqui no Insta, é que eu manejo tudo ao mesmo tempo. E alguém perguntou, assim, eu vou fazer as perguntas. Pergunta ao DJ se gosta de dar ou de receber. Eu gosto de dar, gosto de dar alegria, gosto de dar boa música para o público, gosto de dar, gosto do ato de tirar coisas de mim e transmitir para outras pessoas. Eu vou ler as perguntas todas, tá? Eu não tenho culpa, não, deixa abaixar. Eu não tenho culpa. Eu já disse, eu já começo a mandar num sapa que esse, gente. E mandem também Pix, família. Olá, olá. O Pix não vai chegar para me pagar o moço no DJ, sabe? Deixa eu andar daqui, a pouco já jantar. Gente, mandem-vos um Pix, por favor, nos ajuda a crescer, nos ajuda a melhorar, que a gente só quer levar o melhor para vocês. Ela perguntou também. Ingratidão é quando a pessoa não é reconhecida ou quando a pessoa finge que nunca foi ajudada? Ingratidão é quando você não é grato, quando você finge que nunca foi ajudado, que nada se passou, que ninguém te deu um suporte e tal. assim, quando você faz questão de negar uma ajuda, não às vezes quando você, se calhar, nem fala sobre. Quando você faz questão de falar, ah, não, para alguém que te ajudou, que tipo, não, mano, você não me ajudou, mas a pessoa te ajudou. Isso é que é ser ingrato. É ser ingrato quando a pessoa não reconhece que foi ajudada ou quando a pessoa finge que nunca foi ajudada. Quando a pessoa não reconhece que foi ajudada, tendo sido ajudada. Aqui tem uma pergunta muito engraçada. Eu achei engraçada, acho que vocês também achem. O mascote, ele disse o seguinte, a bebedeira hoje é onde? Eu não sei, não fui convidada, mas... Olha, eu estou aqui, eu estou somando no sumo. É suco. Essa tabula é soma. Estamos em sumos aqui hoje. Sumo de laranja. A Bistedeu já perguntou do novo, o DJ é casado ou solteiro? Eu só leio o que me mandam, eu só leio o que é mandado. Eu tenho que ir no Facebook, no Insta, eu estou aqui a manejar em tudo. Não, eu não falo da minha vida pessoal e íntima nas redes sociais. Ele é vivo, misteriosa, ele é vivo, é vivo, é o mais importante, ele é vivo. ele não mistura aqui trabalhos com vidas, ele é vivo, é o mais importante. É vivo. Vamos aqui, vamos nas perguntas de uma queridinha aqui no Insta, que diz que gosta mais de dar ou receber. onde é que você está? Não tenho culpa. Dizia, não tenho culpa, dá? Não, não, é tranquilo. Mas as suas respostas estão a ser muito convincentes, estão aí de acordo com as perguntas, então eles estão a ser satisfeitos. Olha, ela perguntou assim, ela escreveu assim, fico feliz de saber que gostas mais de dar. Já acompanha a ser bebe. Beijo, foi bom te ver. Obrigado. Muito obrigado. Eu estou assustada comigo mesmo. Meu Deus, eu estou assustada convosco, sabe? O Eivaldo Gil disse DJ malandro. E ele escreveu o seguinte, mas está certo, tem que ser profissional, tem que ser sim, tem que ser. A gente não quer misturas aqui. Deixa eu procurar perguntas para o nosso DJ. O Yura, boa, blá, 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 barulho. Eu quero, o Yura, o Yura, o Yura, o Yura, o Yura, o Yura, está bombardear. É que normalmente calaram o João, deixa eu, deixa eu, o João Cabral, Yura, está a gostar, DJ, um conselho, não, deixa eu te contar uma história. Conta. Eu sou de uma família de DJ, infelizmente, infelizmente. E a minha avó diz assim, homem DJ é só teu de segunda até quarta. É verdade? Me explica, só porque eles não aceitam explicar. Eles dizem, ah, mamãe fala demais. É verdade? Não, olha, existe uma, uma, um certo estigma em relação aos profissionais do disco jogging, DJs, que é muito feio, as pessoas tendem associar os DJs a... Como é o que joga? Não. Rui não, mas há pessoas que ficam com várias pessoas, com várias mulheres e têm muitas relações, mas não, as coisas não são assim. Principalmente quando se tratam de DJs que são profissionais, que têm isso realmente como profissão e ganham a vida com isso. As coisas são diferentes. Infelizmente, existe estigma, mas isso é uma inverdade, isso é uma inverdade. É claro que, trabalhando à noite, os DJs acabam estando susceptíveis a muito assédio. É. É isso. Ou se o forte de vocês estarem a cantar, já ficam assediados as meninas lá. Não, não. Os DJs já são realmente muito assediados. Mas, quando se tem compromisso com as pessoas, independentemente do assédio, a seriedade é mantida. Os DJs são sérios, são sérios. Os DJs se são comprometidos, são mesmo sérios. Acho que essa coisa de só se ter o homem de segunda a sexta, você acha que é porque acaba não dormindo em casa. De segunda a quarta. Porque o fim de semana para o DJ começa a quinta-feira. Entende? De segunda a quarta. Esse, pelo menos, não é uma casa. Amém. Foi vindo da boca de um DJ conseguido contar que mais minhas irmãs. Os DJs. Glória. A misteriosa perguntou, mas essa misteriosa, tenho que descobrir, sabe? Me põe em cada coisa. A misteriosa perguntou, pretendes um dia mudar de cidade, tipo, saindo do Rio para São Paulo? Não sei, não sei, não sei. Atualmente, há muitos projetos abertos. Mas, morando no Rio, é possível trabalhar em São Paulo, tenho feito esses trabalhos e também tenho suporte aqui. Então, para mim, é de boas. Eu gosto do Rio de Janeiro. É de boas, tipo, morar no Rio de Janeiro e trabalhar aqui. Ah, mas, para isso, é bem mais complexo. Mas, por agora, estou de boas. O Júlio perguntou, como está a agenda? Quero deixar próximos eventos. Como é que está a tua agenda? Quero deixar para os próximos eventos. Olha, nesse momento, a agenda tem compromissos. Terei uma apresentação agora no Distrito Federal, em Brasília, no Festival Latinidades, junto de uma artista daqui de São Paulo, a Nara, a Nacouto. No próximo final de semana, estarei no Rio de Janeiro. Vou tocar na quarta-feira. Sexta-feira também tem um evento, o Ocupiluca. na semana seguinte, tem também um evento lá no Rio de Janeiro. Tenho eventos aqui no mês de agosto, na segunda e terceira da semana de agosto. Depois também tenho eventos lá no Rio de Janeiro. Enfim, a agenda está boa. Precisa estar mais preenchida, mas está boa. tem várias coisas para fazer. Jura, 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 Jura. Jura te odeia. Conheces Jura? Jura? Conheço. Jura te odeia. É que os comuns deles são maliciosos. Ah, é? eu vou ler o último, engraçado, eu vou ler. Vai de ônibus, de avião. Para onde? não, agora, não, isso, agora, por exemplo, vou, 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 vou já de avião mesmo. Está tímido. 50 graus de gelo. Com certeza, nós somos cariocas. 50 graus de gelo. Pronto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. DJ, uma mensagem para todo mundo que é teu fã, que se inspira em ti, que quer crescer um dia como você. Uma mensagem. Irmão, é brincadeira. É duro. Não, primeiro, agradeço a todo o pessoal que acompanha o trabalho do DJ Just D e gosta, gosta e compartilha, desfruta do trabalho. para quem, de alguma forma, me tem como referência, mais uma vez, agradeço e, sim, como conselho, coloquem empenho nas vossas coisas, se dediquem mesmo e estudem muito, que as coisas vão fluir de alguma forma, sabe? Se compromete, se responsabiliza, cai mesmo em cima dos membros, as coisas fluem. É claro, com muito respeito também. Como o nosso, e nós sabemos o que é nosso, na banda, qual é o DJ que tu se inspiras? Na banda tem um DJ que eu gosto boi. Recentemente, tive o prazer de conhecer principalmente o DJ Havana, que sou um grande fã dele, dá muito tempo. Na banda tem muitos DJs, muito bons. Os que eu mais gosto, mais gosto, mais gosto, são os de Kuduro. Eu gosto boi de Kuduro. O que mais toca é as tuas noites? Toco bastante, mas não é o que mais, mas, mas, mas toco. Eu comecei a produzir músicas estilo, quando comecei a produzir Kuduro. Gosto boi de Kuduro. Gosto boi de DJ, DJ Massacre, DJ Havana, Jules Danai, DJ Lutonda, DJ Nike, DJ Snobia. São DJs assim que sempre me inspiraram muito pela produção e pela forma de tocar, desde o início. Mas na banda, obviamente, tem muitos DJs muito bons. Agora, o que está fazendo muitos, DJ Nelasta, DJ Lau Silva, tem o DJ Malvado, Capeiro Júnior, DJ Capeiro. Mano, tem muitos DJs ótimos na banda. Boi de DJs fichos. DJ Que é o Somário. Boi de DJ Lutonda. Boi de DJs fichos. Na banda, eu gosto boi dos DJs da banda. Novos DJs que estão a ver, que estão a ver com muita garra, DJ Black Speaks, DJ Verigal. Na banda, tipo, um DJ muito foda, tipo, muito bom. Como DJ, como é que tu consegues conciliar o teu trabalho na rádio, trabalho pessoal e a tua carreira noitícia? Como é que é? Como é que você consegue conciliar tudo isso e gerir de uma maneira boa? Me ajuda para me falar no Edu, ele como quer ser DJ. Eu procuro reservar um tempo para cada uma dessas atividades e determinar, eu delinear bem esses tempos para que não haja, assim, conflitos entre os horários. Se eu tenho uma atividade, se eu tenho que estudar alguma coisa, se eu preciso de comparecer para fazer um trabalho, por exemplo, numa outra área que eu atuo, eu reservo um tempo para isso. Da mesma forma que também reservo um tempo para estar a estudar, pesquisar músicas novas, para estar a me apresentar como DJ. Eu procuro estabelecer bem o tempo. O Mascoto perguntou, atualmente, trabalha somente com a música? É, faço um monte de trabalhos. Mas a música é o meu principal trabalho atualmente. São muitos outros trabalhos em muitas áreas, mas a música é o meu principal trabalho. Atua em tudo. Atua em tudo. Mas o foco é a música. O Francisco perguntou, dizem que os organizadores do Festa aqui no Brasil pagam mal. Os DJs angolanos, isso é verdade? não sei, mano, assim, eu converso com o meu time, a minha equipe, e também os organizadores que eu conheço, não tenho o que reclamar. E também, como não sou eu que fecho, os meus produtores me protegem dessas coisas. se eu estou no line e vou tocar, eles previamente é porque acertaram um cachê e estão nos conformes. Eu, just die, não tenho do que reclamar porque tem uma representação que me protege desse tipo de coisas. Então, quando não tinha a tua equipe, tu fazias de parte com toda a tua organização, organizavas tudo, certo? Sim. Fechavas os contratos. Tu já cancelaste um contrato por cachê fora de pouco ou por não seguirem de acordo com o que foi combinado? Já deixaste de tocar? Ah, já, já, sim. Porque, assim, há certas coisas que não compensam. Por exemplo, um exemplo. Eu sou DJ e moro no Rio de Janeiro. Vou fechar um cachê para uma festa em São Paulo. Preciso incluir a minha estadia, preciso incluir a minha passagem. Se o cachê, e preciso incluir o meu valor artístico nisso, se o cachê não contempla essas partes do trabalho, não faz sentido. eu ir tocar só por diversão. Eu sou um profissional. Eu sou um DJ profissional, um músico profissional, produtor musical e DJ. Eu não faço isso por hobby. Não faço só na diversão. Eu sou profissional dessa área. Então, como profissional, procuro levar a sério e espero que as coisas sejam sustentáveis. É o certo. O Francisco, o Doutor, vamos procurar uma mensagem da misteriosa porque ela me mandou aqui uma mensagem que desapareceu. Gente do Pixi, gente do Pixi, mandem, mandem, mandem o vosso Pixi, não importa o valor porque o vosso palco é o nosso muito. Queremos melhorar em tudo, em tudo, só para levar o melhor para vocês. Então, gente, faz aquele Pixi bonito, DJ me ajuda para o Pixi. Família boa. Estamos aqui na correria, o Sampa Podcast já está aqui há quase dois anos. As coisas precisam crescer cada vez mais. E, pai, quem tiver aí, nem que for uns cinco reais, uns dois reais, na soma de tudo, os dois reais de um, com os dois reais do outro, já dão quatro, mais os cinco do outro, o People, dá nove. e assim vai crescendo dia por dia, semana por semana. Quem puder, faz mesmo um Pixi no Maia. O Mamu está aí na tela. É só fazer acontecer. Não me deixou mal, por favor. Depois dessa, do DJ, diretamente, Sampa Kessi, então, faz acontecer, por favor, aquele Pixi bonito aí, só para deixar. DJ, manda os teus agradecimento. O que é bom dura pouco, nós vamos levar isso à terra. O que é bom dura pouco, chegamos no fim, foi um prazer enorme estar contigo, te conhecer pessoalmente. Igualmente. Eu parecia que tem bagagem, nem andamos a falar de um DJ qualquer. Despede os teus fãs, despede o público lá de casa e deixe um momento. Para todos os ouvintes, um forte abraço. Para quem esteve aqui a nos acompanhar esse tempo todo e mandou as perguntas, espero que estejam satisfeitos. Aproveito o momento para agradecer a equipe do Sampacast pelo convite, o Nedu, a Jurema, o pessoal todo que trabalha aqui na fotografia e na produção. Mandar também um grande abraço e agradecimento para a African Smell, a produtora na qual faço parte, Juran Tinta, Cadix, Yannis Boy, Rick Boy, a malta toda que produz as cenas. Um beijo grande para a minha mãe. Já estou com uma desola da minha mãe. Mando um grande charada também para a minha amiga Domingos Molenza. Está sempre comigo, sempre que vem a São Paulo. Um grande beijo para todo o people que está aí, que acompanhou, curtiu, todo o people que até vai interagir. Um shout-out para o Linox que fez o Pix. Acho que quem quer shout-out tem que fazer Pix. Fora brincadeira, já, isso é isso. Um grande beijo a todos. Continuem ligados aqui no Sampacast. Justine na casa. Muito, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou, a todo mundo que interagiu, deixou o seu like, comentou. Muito obrigada a todo mundo que eu fez. Linox, beijo de todas as cores. Muito obrigado pelo Pix. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigada por tudo. A gente vai na esperança de voltar na quinta-feira de novo. E acredito, gente, que o amanhã será melhor que hoje. Foco, fé e tudo. Eu não deixo os meus convidados e sem. Só que eu tenho um grave problema aqui. Eu não tenho, não. a produção tem. A produção tem. Grande problema. Produção tem. Graças a Deus. Como o DJ, homem da noite, nós vamos dançar. Da noite, nem aquele bruxo. Eu não sei dançar, não dança. Tu vejas TikTok, não vejas. Não sei. Olha, não dança. Calma, DJ. Eu não danço. Eu posso te fazer dançar. Não, não vais. Calma, DJ. É assim, eu faço, eu no TikTok aparecer, a única música é que eu me vingo todos os dias. Porque toda dança que aparecia no TikTok dava bom. Eles só dizem, enrola, bate, tu vai aprender. Vai, você dança. Chuta o som, né? Vamos, DJ. Como é que é isso? Faz primeiro, depois eu vou te dar. Tá bom. Desenrola. Vamos, DJ. DJ, vamos. Vai me deixar assim, perante os misteriosos. Vamos, DJ. É sentado. Eu vou tipo, pausa, é sentado, tá? Vamos. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar.